E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora continuar fazendo o glitch duplicação de carro solo, bora lá então pessoal. Lembrando que esse método exclusivo eu desenvolvi ontem, publiquei ontem, já na live de duplicação com a Slam Van. Só que agora eu vou duplicar o Sultan, porque muita gente tem o Sultan e tem curiosidade de saber se nesse método ele vai valer um milhão. Bom, eu já vou adiantar que não, ok? O carro que vale um milhão fazendo esse glitch da forma que eu expliquei já no vídeo anterior é a Slam Van. Então estou chegando aqui no meu centro de operações móvel, vou entrar lá dentro e vou fazer aquele glitch comum que todo mundo conhece, que é apertar triângulo para entrar no carro, segurar o options e a hora que ele ligar o motor eu vou soltar o options e o R2 juntos. Então, triângulo, aperto e seguro options e um pouco do R2 que é acelerador, ligou o carro, eu solto. Você pode também mudar a câmera para ficar vendo o momento que o personagem liga, vira a chave e volta com a mão no volante. É próximo desse momento, quando ele volta com a mão no volante, um pouquinho depois, você solta o options e o R2 juntos, ao mesmo tempo. Então vamos lá. Eu costumo também fazer esse glitch, pessoal, prestando atenção no som, no barulho do motor. Para mim, eu acho muito mais fácil. Então, às vezes, eu nem posiciono muito a câmera para poder ver a mão no volante, e sim, eu presto atenção no som. Então, nessa parte, eu vou deixar o som para vocês também prestarem atenção no som do motor, na hora que ele liga e começa a acelerar. Eu saí com o carro lá fora, para ele ser o meu veículo pessoal, voltei. Triângulo, options, seguro, R2, seguro e vou soltar ao mesmo tempo. Vou repetir isso aqui algumas vezes, até a hora que vai bugar. Solta o options e o R2, pouco acelerado o R2, não muito apertado, ok? Segurando options e R2 juntos, aí solta quando ele liga o motor. É um pouquinho depois que ele coloca a mão no volante. Não é na hora que ele coloca a mão no volante, é um pouquinho depois. Então, preste atenção no som. Perfeito, pessoal. Buguei aqui fora. Vamos entrar ali dentro. Carro duplicado. Agora, vamos mudar a parte interna do centro de operações móvel. Colocar oficina de veículos e armas. Você pode fazer isso daqui de dentro. Caso você não consiga sair lá fora, basta você puxar o seu celular, ir na Wordstock e colocar no módulo 2, oficina de veículos e armas. É o que eu vou fazer agora. Espaço 2. Você gasta um dinheiro aqui, mas você vai compensar multiplicando a duplicação de vários carros que você pode fazer direto sem parar. Detalhe, pessoal. Estou fazendo com uma placa zerada. Nesse método, não está dando limite diário. Eu consigo vender direto, ok? Não está dando. Eu comecei ontem à noite na live vendendo, continuo vendendo e não está dando o limite diário. Eu usei ontem placas personalizadas, hoje estou usando placa zerada. Porém, não é questão da placa, e sim a questão do método, ok? Eu trouxe aqui o centro de operações móvel perto da Bênis. Então, venda na Bênis. Vou entrar agora dentro do centro de operações móvel, não tenho nenhum veículo meu do lado de fora. E vou consertar o veículo e trocar a cor da placa. Vai em placa e muda a cor da placa. Só isso que você vai fazer. Cada vez que você vai mudar a cor da placa, você sai lá fora, vai ter um carro novinho para você, duplicado, você pega ele, leva na Bênis e vende. Beleza? Você também pode colocar ele na garagem. Basta você ter espaço vazio na sua garagem. Agora o método é só repetição. Então, eu vou deixar aqui, rolando o vídeo, uma musiquinha aí para vocês. Peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Não pule o vídeo que eu vou voltar a falar com vocês já já, porque eu vou mostrar que eu vou colocar o carro também na garagem. Você pode pôr sem nenhum problema. E você pode continuar vendendo direto, como eu vendi aqui, sem dar limite. Você pode encher suas garagens com esse carro e pode continuar vendendo. Beleza, pessoal? Basta trocar a cor da placa, sair lá fora, vai ter um carro novo para você, duplicado. Vejam aí no minimapa. Já aparece aqui. Muito legal, hein, pessoal? E você pode ir vendendo direto. E você pode ir vendendo direto. E você pode ir vendendo direto. Bom, pessoal, esse daqui eu vou levar para a garagem, para vocês verem. E depois que eu colocar esse na garagem, eu vou voltar aqui no com, vou fazer nova duplicação e vou continuar vendendo. Ok? Então, pode levar para a garagem. Não faz mal, pode colocar em cima de um outro carro. Vou colocar em cima daquela Slamvan ali, você não perde o carro. E continua a duplicação. Troca a cor da placa. Vai lá fora. Mais um carro para você. Eu vou trocar a cor da placa novamente. E vocês vão ver que agora eu vou mudar para a cor branca. E o carro que vai ficar lá fora vai continuar sendo o da cor preta. Isso significa o seguinte. Possivelmente, caso esteja, você não queira vender, o carro vai para a nuvem. O branco. Ok? Aqui ficou o preto. O branco foi para a nuvem. Possivelmente. Eu ainda não testei, mas eu vou testar isso para afirmar para vocês. Beleza? Pego esse aqui, vou vender. Glitch feito. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! E até mais, pessoal!